Quanto tempo ainda te resta? Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Isso significa que, se você tem 30 anos, esse é o seu tempo de vida. E se você tem 50 anos, esse é o tempo que lhe resta. Sim, você está morrendo a cada milésimo de segundo. Eu sei, isso é forte de ouvir. Mas o que realmente importa é, você está valorizando o seu tempo. Se você visita os seus pais uma vez ao ano, isso significa que você vai encontrá-los por apenas mais 20 vezes na vida. Isso é suficiente para você? E quanto aos seus filhos? Se você tem um filho de 5 anos e passa no máximo 3 horas com ele por dia, quando ele completar 18 anos, seu tempo real com ele terá sido de menos de 2 anos corridos. É isso que você realmente quer? Eu imagino que não. A cada minuto que você passa deitado na cama, a cada scroll que você dá em redes sociais, no feed das redes sociais, a cada atividade que você deixa de cumprir, você perde a oportunidade de estar com quem você ama, de construir a vida que você deseja e de desfrutar de momentos únicos. Chegou a hora de acordar para a realidade. Descubra o melhor da vida. Descubra o melhor da vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri